Fala galera, hoje de forma inesperada o melhor jogador do mundo de Clash Royale Egípcio, o Mohamed Lach acabou sendo eliminado aí do Campeonato Mundial, perdendo aí para o Adriel, jogador da República Dominicana. Mas pra sair desse campeonato ele precisaria perder duas vezes, né? Eu quero dar destaque aí pra sua derrota também na estreia, jogando aí contra o Air Surfer. Essa derrota para o Air Surfer na estreia foi marcante porque, mais uma vez, o Mohamed Lach acaba perdendo um confronto importante para alguém utilizando o deck de balão. Isso já aconteceu na final do Mundial de 2021, quando ele perdeu para o Muji aí, que estava também utilizando o deck de balão, e também na final desse ano de Andorra, quando ele jogou contra o Lucas X Gamer. Então os decks de balão aí, na mão dos oponentes, acaba sendo um pesadelo aí para o Mohamed Lach. Então depois de perder para o Air Surfer, ele acabou indo para a chave dos perdedores, né? Para a chave debaixo da tabela, como aconteceu ano passado, quando ele foi campeão. Só que dessa vez, ele encontrou o Adriel pelo caminho e acabou sendo eliminado aí do Mundial. Então vou mostrar pra vocês agora esse confronto da estreia contra o Air Surfer, onde mais uma vez apareceu o deck aí, que é o pesadelo do Mohamed Lach, que é o deck de balão. E logo em seguida, quero mostrar a parte final do confronto contra o Adriel, que sacramentou a eliminação do Mohamed Lach do Campeonato Mundial de 2023. Se as partidas foram transmitidas lá na live do Artube Clash, com comentários de Alan Franzotti. Eu vou deixar o link de todo mundo que aparece no vídeo aqui na descrição. E se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Esse primeiro jogo do Mundial não podia começar diferente com o campeão do ano passado, o Faraó, o melhor jogador do mundo. Ele tá na arena representando o Rei Vermelho na parte de cima. O Air Surfer tá na parte de baixo, em azul. E começou o Alan Franzotti. Vambora! Vamos pra cima, Artubão. Já começou com a lápide ali pelo lado direito. Mohamed Lach, cavaleiro evoluído. A primeira evolução aparecendo. Nada mais justo. Evolução muito forte. O Air Surfer vem com o pescador ali pelo lado esquerdo. Vai conseguir puxar esse cavaleiro e fazer a defesa na tranquilidade. É, por enquanto o jogo tranquilo. Aquele início ali de estudo. Agora o Air Surfer vai colocando o Fúria, que apareceu nesse meta de desafio das 20 vitórias. Todo mundo utilizando a Fúria. Já o Mohamed Lach aparentemente trazendo um deck de Splash Yard aí, o deck de Cemitério. Aquele deck que no início do jogo você vai conseguindo se defender pra levar pro dobro e pro triplo. Sempre bem consistente. Vem o Goblin Gigante ali pelo lado direito. Muito forte no meta também. Aparecendo demais. Vem subindo o Goblin Gigante. Dois minutinhos na tela. Passa o barril de Bárbara aqui o Mohamed Lach. A gente coloca a lápide ali um pouco mais pra esquerdinha. Vai conseguindo fazer a defesa na tranquilidade. É, a primeira defesa feita, né? Aquele momento de estudo. O Air Surfer ali já atacou justamente pra ver como é que o Mohamed ia se defender. Pode ver que o Air Surfer nem combou, né? Não fez. É uma questão de fazer um ataque tão forte assim. O momento tem que ser cuidadoso. Se tá no Mundial não pode vacilar. É, o grande ponto forte aqui dos jogadores é realmente jogar na tranquilidade. Ver se aproveita ali alguma oportunidade pra conseguir derrotar logo de uma vez o seu adversário. O Baby Dragon vem ali por cima pegando em cima do pescador. E o lançador aí, o Baby Dragon vai acabar passando. Então a torre vai ajudar a eliminar rapidamente. Um minuto e vinte e oito no relógio. O príncipe, pequeno príncipe de um lado. O pequeno príncipe também ali por parte do Mohamed Lach. Agora o Air Surfer tem até um combo ali que pode dar um trabalho um pouco maior ali pro Mohamed. Que já vai resolvendo isso aí com a habilidade que já limpou tudo ali. Consegue limpar ali pelo lado direito. O pequeno príncipe do Mohamed Lach sai na vantagem. Vai batendo ali em cima dos Goblins. A lápide mais uma vez posicionada. Outra evolução poderosíssima aí. As Arqueiras coloca o Cavaleiro ali evoluído na frente. E lá vem Cemitério. Primeiro ataque do Farah na partida. Cemitério colocado. Arqueiras também já tá muito bem posicionada. Fazendo a defesa. Vai conseguindo defender bem esse Cemitério. Sem tomar nenhum dano. Vinte e oito, vinte e oito. Agora sim. Foi pra vinte e sete, quarenta e sete. Apenas um esqueleto do Mohamed Lach pegou naquela torre. Faltando somente uma carta pra revelar ali o Air Surfer. O Mohamed Lach também falta revelar o Tornado, né? Que provavelmente é a composição ali do Splash Yard. O pequeno príncipe pelo lado direito vai conseguindo eliminar o Barril de Bárbaro. Vem veneno pra cima dele. E o Goblin Gigante vai subindo pela esquerda com Goblins e Lançador. Vamos ver agora a Arqueira evoluída, né? O Mohamed Lach fez uma resposta bem rápida pra ela. Muito bom pra ele isso. Só que o Goblin Gigante tá batendo demais lá em cima. Tá pegando bastante dano. Vem aí o Lançador. Vamos ver se ele pega. Teve que gastar também. Uma lápide não deixando passar. Mas olha o hit do Lançador pegando agora na torre. Vai pegar ali na torre. 1.841 mais uma pedrada. Pega ali pra deixar com 1.553. Vamos nos aproximando aqui do tempo extra. Relâmpago pra cima do pequeno príncipe. É 6 por 3, mas ele é sempre perigoso. E lá vem Baby Dragon com Cavaleiro e Barril de Bárbaro pra fazer a defesa. Novamente ataque do Assaf. Novamente Mohamed Lach tentando se defender. Já usou a habilidade. Tinha a intenção de proteger aquele pequeno príncipe. Dessa vez não conseguiu. Mohamed Lach já defende ali indo pro outro lado também com o seu pequeno príncipe. É momento pro faraó atacar. Tá na hora porque tá muito bom pra surf. Já pro Mohamed tá bem complicado. 1 minuto e 45. Tem 1.236 pontos ali na esquerda na torre do Mohamed. Por enquanto não conseguiu causar muito dano aqui na torre do americano Air Surfer. Veneno pra cima desse Lançador e do Pescador pegando ali em cima da torre. O pequeno príncipe já vem limpando. Ótimo tornado. Puxando ali pra cima. Já vai conseguir fazer eliminação. Talvez fique com um pouquinho de vida. Não protegeu. E fica só por isso. Mohamed Lach ainda jogando mais calma. Não tá sendo tão ofensivo. Ele sabe que ainda tem um bom tempo pra ele fazer um único ataque. A gente sabe que cemitério é isso. É fazer um ataque e conseguir derrubar a torre. É o que ele tá tentando. Vai colocando o cemitério dessa vez com veneno. Pegou o valor em cima dos goblins. Agora sim. Agora sim. Agora conseguiu pegar bastante dano. Volta pro jogo. Mohamed Lach. Olho na partida. 1.236. Dessa vez o goblins gigante acabou não chegando. O lançador quer pegar dano colateral ali. Bazon Lanceiro. Mais um goblins gigante avançado. Agora é vivo de elixir. Goblin gigante vem chegando com a fura. Tornado pra trás. O pequeno príncipe vai bater na lápide. Colocou um pouco mais avançado ali. Olha o relâmpago. Olha o relâmpago por parte do airsurfer. Mas além dele não conseguiu dar dano. Mohamed Lach ainda tá vivo no jogo. 1.531 na torre aqui embaixo. Lá em cima 838. Faltando 42 segundos. Agora mais uma vez o Mohamed pode atacar. Mas ele tem que se defender também porque o goblins gigante tá chegando ali do outro lado. Já colocou uma lápide pra se defender. Agora teve veneno ali de valor. Olha as arqueiras evoluídas. Puxou pra trás com o tornado. Passa o barril de bárbaro rapidamente. O goblins gigante estourou a lápide. Vai chegando. Coloca mais uma lápide. 25 segundos. Finais aqui. O Mohamed Lach na desvantagem. Precisa vir com o cemitério. E agora? Já colocou o cemitério ali em cima. Quem sabe? Agora consegue virar esse jogo. Já coloca ali também o veneno. Lá em cima atacou 838. Aqui embaixo ativa dois. O que foi isso? Mohamed Lach vacilou na ativação. Já não tem mais jeito pra ele. Não dá mais tempo de colocar outro cemitério. Porque o goblins gigante corre lá em cima. Vai fechar na primeira partida. E ele perdeu o Alain Franzotti. Air Surfer é o nome da fera. Trouxe uma excelente opção de deck. 1x0 pro americano. E você vê que já começou a 200 por hora. Clássico Air League. Primeira partida já foi pro triplo de Elixir. Foi por muito pouco. Mandou boa sorte. Já começou com o Espírito de Gelo. Opa! Esqueletos evoluídos. Esqueletos aqui do Air Surfer, né? Já do Mohamed não é evoluído. Ele preferiu escolher as arqueiras. Que a gente vai ver muito aqui nesse Mundial, com certeza. A evolução das arqueiras. Mas aparentemente um deck um pouco mais leve aí pros dois lados, né? Diferente dos outros últimos decks, que eram um pouco mais de controle. E já tem ataque dos dois lados e ao mesmo tempo, hein? Vem balão com o Fênix pela esquerda. Na torre, bomba vai defendendo os portos ali pela direita. Jaula de Goblin vai segurando ali também. Coloca o Espírito de Gelo. Essa bola de neve pode fazer a conexão. Bateu pelo lado esquerdo. Primeiro ataque do Air Surfer deu muito bom. Conecta naquela torre. Já o do Mohamed Light tinha resposta novamente. A Air Surfer vem com resposta muito boa, que é a torre bomba. Você vê pela reação do Mohamed Light. Ele entrega muito o que ele pensa do jogo pela reação dele, né? Então você vê que ele não tá curtindo nem um pouco já de cara essa match que ele acabou pegando. Deu aquela famosa negada assim com a cabeça, sinal de não. Tem Espírito de Gelo, tem Arqueiras. Jaula não é das melhores respostas ali contra o balão e vem porcada pelo lado direito. A porcada chegando. O Monge tentando ajudar. Já deu uma flecha também. O Air Surfer sabe que é importante nesse momento inicial de partida ali não tomar tanto dano assim. Tem a Fênix do outro lado também. Já ciclo no tronco o Mohamed Light. Fênix defendido com sucesso. Agora só falta o Monge. O Mineiro vem ali junto com a Fênix, vai ter que engaçar alguma coisa ali em cima do ovo da Fênix. Vem a bola de neve, mas os esqueletos já tinham eliminado mais um ataque de porcos. Esqueletos evoluídos. O Mohamed Light dá risada porque aí multiplica, multiplica, multiplica e fica diversos esqueletos pelo lado direito. E rolou uma situação engraçada. O Air Surfer ele fez essa bola de neve ali na ousadia. O Mohamed Light, a gente sabe como é que é o Mohamed Light. Ele sabia que o Air Surfer tava sem NG e ele jogou os porcos justamente no momento que o Air Surfer tinha 3 de NG. Só aí não tinha torre bomba. Só que aí era justamente a hora dos esqueletos evoluídos. Aí você vê a cara do Mohamed Light que ele achou até engraçado. Fez a boa ali, né? Ele já tinha engaçado o tronco também. Agora é dobro de elixir. Monge com Fênix e balão pelo lado esquerdo. Cai, encomenda, vem os esqueletos pelo lado direito. Vem descendo a porcada. Agora não tem elixir não. Vai ficar só os esqueletos ali. A bola de neve, olha o dano chegando. Arqueiras evoluídas ali ajudaram e mais arqueiras na esquerda. Ele ataca enquanto se defende, porém ainda tem aquela Fênix. O Monge na habilidade lá do outro lado. Vamos ver essa encomenda chegando. Pega no dano. 1.054 de vida lá em cima. Aqui é 1.033. O Mohamed tá no jogo. É surf vivaz também. Tá perigoso pros dois jogadores. E vem ataque dos dois lados. Um vem de balão. O outro de porto. Vem descendo aqui. As arqueiras vão conseguindo. Segura. As flechas bateram. O que ele vai ter ali? Jogou a jaula. Bola de neve pra bater. A conexão bateu. E o balão chega e é cai-cai balão na torre do Mohamed. Eu falo sempre, Alan Franzotti. O Mohamed contra a balão tem história. Ele sempre perde e inicia o Mundial da Clash Royale League. Sendo eliminado da Winner Bracht e cai pra Loser Bracht na primeira partida do dia. E eu ia dizer, se tivéssemos a bola, isso é quando você vai ver. Mas não está acontecendo. Então, ele tem que defender contra esse Goblin Giant e contend com a Sparky e a Barbs. Dua lane pressão agora sendo forceda por Adriel. Zap para reset. 120 left. Nice zap para o Mohamed. Pressure aqui no lado lado. Barbs plus Minions. E o MK finalmente vem do lado. Soaks up a damage no lado. Takes a Sparky shot no lado. Mas, Rich, é um pouco. Com muito a Elixir. Oh, e o Sparky parece que ele está na torre. Ele está na torre. E o Sparky heads. Goblin Giant plus a Barbs. Oh, meu Deus. Is Adriel going to do it? Is Adriel going to do it? He does it. Adriel beats the champion. Mohamed Light is eliminated from the 2023 World Finals by a R...